Dia seguinte do vlog multi, eu ontem nem gravei para vocês nada, nem fiz a introdução do vlog, mas o meu dia foi muito corrido, foi logo de manhã, sempre a correr e portanto nem sequer deu para fazer, para explicar direito então o que é este vlog, mas como sabia que ia trabalhar bastante neste dia, eu pedi à Marisa e à minha mãe para fazerem parte deste meu vlogmas, e por isso mesmo o vlogmas que vocês vão ver não sou eu, ou melhor, não é o meu dia, é o dia delas, mas é o nosso Natal, porque é realmente isto que acontece no nosso Natal, portanto achei que faria sentido estar a fazer assim este vlog, eu confesso que já estive a espreitar os clipes, mas eu não vou dizer nada, fiquem para ver. Bom dia, ai, começa logo mal, mas a pedido da Joana hoje venho aqui fazer parte do dia 24, do vlog dia 24, e venho-vos mostrar o meu dia não assim tão interessante, por norma neste dia eu ando sempre a correr, são neste momento 9 horas, quase 0 horas, e eu tenho à minha frente café com leite, para quem não me conhece, eu nunca tomo café, nem café com leite, nem café de qualquer tipo, porque eu sou intolerante ao café, mas eu tive uma insónia imensa, estou com uma cara de morte, mas eu preciso da energia, da cafeína, porque senão não vou aguentar tudo que tenho que fazer durante o dia, e buscar à noite, oito da noite, que até é o normal, já estou com sono, mas vou estar a morrer ainda mais do que normal, mas vamos lá a isso, vamos lá mostrar o meu dia, espero que gostem, eu acho que mais gente vai participar do vlog, mas vamos, quer dizer, vocês vão ver isso, até já. Tchau, tchau. Olha o empenho que eu estou a ter de gravar até na rua, mas só para vos atualizar, que como eu vos disse, o meu dia é correr, depois falar com vocês, o meu mecânico ligou-me, para eu ir lá trocar os pneus como eu tinha pedido, só que não era para ser hoje, só que eu só podia hoje, nas próximas semanas, então tive de arriscar e comprometer os meus planos, e atrasá-los um bocadinho, acabei por adiar também a minha marcação no cabeleireiro, que não gosto muito de chegar atrasada aos locais, mas teve de ser, ainda bem que elas compreenderam, e agora tenho de voltar para casa, nem sei que horas são, meio-dia e meia, exato, tenho de voltar para casa para almoçar, porque eu já havia de ter feito coisas de manhã, e se calhar vou ter de desistir de algumas coisas que queria fazer ainda hoje, e adiá-las para o fim de semana, porque já não vou ter tempo, porque hoje tenho coisas que têm de ser mesmo feitas para a noite de Natal, e isso tem prioridade, mas havia coisas que, como hoje é o único dia útil que eu tenho em muito tempo, sem restrições, queria aproveitar para fazer algumas coisas que não posso fazer ao fim de semana, mas vai até de ser, vou ter de adiar, não tenho outra alternativa, e é a vida, não é? Temos de aprender a viver com estas novas limitações, mas eu vou-vos atualizando, vamos ver se eu consigo atualizar, porque como anda a correr está difícil. Até já cheguei a casa, já almocei. Vou agora fazer uma maquilhagem super básica, já comi o mecânico, não me deixou de fazer de manhã, e também para tentar compor esta cara de quem não dormiu nada, e dar um ar natalício, e tentar-nos passar o mais rápido possível para ir ter com o irmão da Joana, porque ainda tenho muitas tarefas para fazer e a ver se ele me ajuda, para ser mais fácil e mais rápido, porque eu não tenho muito mais tempo, só agora quase duas. Socorro, até já. Parece outra, não é? Estou com uma cara muito mais composta, até parece outra. Só falta pôr um bocadinho mais disto, disto como quem diz bronzer. Vou pôr o perfume, e agora vou encher o carro com o resto das prendas, vou à casa da minha irmã a deixá-las, volto a casa, vou encher com lenha, e aí sim, vou para a casa dos Gonçalves. Por isso, bora! Ai Joana, que mó briga! Tá, já estou com o irmão da Joana, e agora vamos descarregar tudo o que está no meu carro, que eu trouxe alguma lenha para a lareira deles, alguns legumes, e já fomos ao Pingo Doce. Não, podias ter dito que era preciso sacos. Hã? Podias ter dito que era preciso sacos. Eu não sabia que era preciso sacos. Está para aí meter lenha para aqui perdida? E eu não vi o que é que o meu pai pôs. E o que é que eu estava a dizer? Ah, estava a dizer que já fui ao Pingo Doce buscar as últimas coisas que se esqueceram. E agora vou ajudar um bocadinho a mãe do Flávio antes de ir para a minha casa. Até já! Bom dia, meninas! Mais uma vez vão estar comigo, para ver o que é que eu vou fazer neste dia de saída de Natal. São neste momento 10 horas e vou-vos mostrar já o que eu fiz. Ah, em primeiro lugar, quero-vos dizer muito obrigada por todos os comentários que tenham-me dado. Muito obrigada pelo vosso carinho. E um santo Natal na companhia dos que vocês mais gostam. Que tudo corra pelo melhor. Beijoquinhas! E é então, já fiz o moço de chocolate. Já fiz o meu pudim. Está aqui, prontinho. Já cozi polvo. Nós aqui gostamos de comer depois polvo com molho verde. Durante a noite a gente vai desciscando estas coisas. O polvo, o camarão. E os filhões. Também já cozi. Depois para aqui faço o molho verde. Pouco, pouco, também faço o molho verde. E os camarões é que aquele molho de coquetêlo, quem quiser, quem não quiser, não come. Até já! Margarida Alí, queres dizer olá às medidas? Sim. Fala para as medidas. O que queres falar para as medidas? A Maria. O que é? A Lia. O que queres falar? Ali. Ali? Então vai para ali. Olá, meninas. Que estás ao terro do arco. E a tinta lá dentro. Para começar as portuguesas. E o bolo de chocolate. E o bolo de chocolate. Quem fez o bolo de chocolate? E agora que chegou aqui quem? Marisa! Venha ajudar a sobrinha! Estou com igual a primeira. Oh, tem-lhe as rias. O pai da tarde. Ah, não é cá? Estamos iguais. Vinho! Dá-me a veres ajudar a mais, Vinho? Agora estamos iguais. Pronto. Dá-me um bocadinho, eu digo-vos mais alguma coisa. Ok? Até já. Eu tinha dito que ia ajudar a mãe de Fábio e já é tradição de eu todos os anos descascar as cebolas e os alhos e picar. Que é para o molho verde, é isso? Para o molho verde e para o molho cozido. E para o molho cozido. Fervido. Fervido. Pronto. Quem é do norte se calhar sabe. Hã? É o molho que acompanha o bacalhau, basicamente. É isso. É isso. É isso. Todos os anos já é a mesma coisa. A cebola ganha sempre. Eu intentei pôr um bocadinho de água, dizem que pôr um bocadinho de água na boca que ajuda, mas eu ainda só cortei um bocadinho de cebola. Estou a morrer já. Lá se vai a minha batilhagem e eu viro logo o revolvo. Já estou com o nariz vermelho. Ainda tenho mais três cebolas. Não sei. Vamos ver como é que eu vou chegar ao fim. Aqui está tudo o que eu estive a cortar. A salsa, o pimento, o alho e a cebola. Vim a mostrar o meu estado. Até não está a sentir muito mal. O meu eyeliner ficou desfeito. E estou levantada ali. Mas está demasiado barulho para eu gravar. Agora sei o que é que a Joana passa. Fiz esta tábua. Normalmente é a Joana que faz. Mas como nós não sabemos a que horas é que ela vai sair, tipo desenrascar. Normalmente é lá que faz as tábuas mais giras. Mas acho que até muito se foi. Então gente, já saí da casa dos Gonçalves. Estou à porta da casa da minha irmã que é uma nova passa consoada. E peço desculpa pela qualidade e pela luz. Mas estou dentro do carro porque a partir de agora entrei em casa dela e quero respeitar a privacidade dela e não quero estar a pedir Ai posso gravar-vos? Posso. Porque não são pessoas que estão habituadas a câmeras. E também quero aproveitar o nosso Natal. Se eu conseguirem ver mais um bocadinho, se eu não consegui, peço desculpa. Espero que tenham gostado desta minha participação, Zita. Aqui, espero que não tenha sido muito chata, porque não me calo. E espero que tenham tido um bom Natal, porque vocês estão a ver isto no futuro. Espero que tenham aproveitado para estar com as pessoas dentro dos possíveis, não é? Mas com as pessoas que vocês amam. E tenho uma curiosidade. Eu gostava de vos perguntar se vocês ligam ao dia 24 mais do que ao 25. Ou se é o contrário. Porque eu ligo muito mais ao 24 do que ao 25. O 25 é quase para recuperar de 24. Mas digam-me nos comentários. Se não nos vimos mais, fica aqui o meu Feliz Natal. E um beijo. E vamos nos vendo, de certeza. E mais uma vez, por aqui, as rabanadas, o leite, as rabanadas. Já passei as rabanadas no leite, agora estão a escorrer um bocadinho. Depois vou fritar. E ficam prontas praticamente. Depois vou só ajeitar a penca, descascar batatas. E está pronto. E depois mostro-vos a mesa. Tchau. 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 Estou de regresso ao vlog. Vocês viram aí que tivemos invasões. É que eu sabia que hoje eu ia estar muito ausente aqui do vlog. Então pedi a Marisa e a minha mãe para ver se elas assumiam o comando. E eu acho que... Eu não vi nada. mas eu acho que elas assumiram bem o comando. São agora 8 da noite, eu estou agora a chegar e... olha ali e eu não fiz nada neste Natal isto não é normal, eu não sinto que não sei, agora sinto de janeiro e agora o que é que eu faço? imagino, é comer pronto quer dizer, não está pronto ainda, está pronto já cozeu? já, pode mostrar tudo vamos à sala, até a sala está pronta eu só estive a dar um jeitinho na mesa porque nem, eu não resisto e... a mesa já está pronta temos ali já as sobremesas, as entradas, tudo prontíssimo menos a minha cara que está pronta, não é? vamos roubar a pinheirinha e vamos mostrar vou virar a câmara sonhos recheados, uma bela de uma tarte de maçá que nós adorámos, pão de logo ao bar rabanadas os bolinhos mais, este vem mesmo bolinho de chocolate com um painet tão cute o bolo rei, bem pequenininho porque nem toda a gente come tortazinha de noz também, pudim e a malta, acho que dá para perceber que nós somos bem golosos bem golosos vou então arranjar-me, passar um bocadinho de maquilhar assim o jantar eu não passo aqui nos meus pais mas vou aos meus sogros e isso bora malta é assim que fica o pós prendas coisas dentro de sacos caixas, caixas prendas aqui a chegar pronto, isto agora fica assim até amanhã isto é teu, não é filha? sim vou retirar a minha maquilhagem é muito custo mas vou tirar a minha maquilhagem não vou tirar a minha maquilhagem tipo assim com os passos todos não vou vou mesmo só retirar tudo sem passar o custo por água e um creme e tão dar porque já não me aguento mais eu já não me aguento mais estou cheia de sono eu estou acordada mais 4 horas e eu estou acordada a 24 horas portanto vou dormir também me merece já estou preparada estou mesmo a retirar a maquilhagem já vesti uma pijaminha vermelha e bem de Natal e pronto e isso e mais um vlog que chega ao fim mas malta a boa notícia disto tudo é que os vlogmas não vão acabar bora seguir com os vlogmas todos os dias até 2021 porque já estamos a 25 de dezembro porque não prolongar estes vlogmas até 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 o ano que vem bora continuar eu por norma tiro sempre esta semana para descansar para mim fico sempre super ausente aqui do canal mas bora continuar a única diferença é que este sábado e este domingo eu não vou publicar os vlogmas todos os dias vlogmas posso chamar vlogmas ainda malta? bem se faz sentido não sei se faz não sei se faz sentido não sei se faz sentido continuar estes vlogmas continuar estes vlogmas a ser chamado vlogmas mas malta se me ocorrer alguma coisa eu mudo se não bora de vlogmas mesmo as coisas não se importam vocês querem em vlogmas pronto não me vou alongar mais espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado do vlog da minha mãe da Marisa fiquei muito contente por elas terem feito isto e por ter corrido tão bem foi mesmo super fluido e espero que tenham gostado da novidade também de continuarmos aqui com os vlogs tchau 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 tchau